Para tudo, que é hora de Alerta Miraculous! Tem herói ou vilão novo na área? Ainda temos alguns Miraculous sem portadores, né? E pelo tamanho, não me parece ser um adulto. Será que a Ladybug precisou de mais um amigo pra se juntar à Liga de Heróis? Quem será? E qual deve ser o poder dele? Essas luzes me lembram o poder de restauração da Ladybug. Irada essa moto, hein? Tô doido pra descobrir o que vem por aí na nova temporada de Miraculous! Tchau, tchau!